E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu ao governo federal para o governo investigar um esquema que tem enfraquecido a comercialização de leite em pó no país. Jovan Petri traz o panorama para a gente, como é que isso afeta Santa Catarina, Jovan? Pois é, Marta, essa é uma situação em que o produtor de leite não é de hoje, que vem sofrendo com a baixa valorização e agora é mais uma. E por isso, como você mesmo disse, a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, pediu, então, a abertura de uma petição para investigar a prática de dumping contra o leite em pó aqui em Santa Catarina. Basicamente, em poucas palavras, é a comercialização de produtos a preços abaixo do custo de produção. Ou seja, uma concorrência desleal e que coloca o produtor de leite aqui de Santa Catarina e também de todo o Brasil numa situação bastante difícil, quase que impraticável para a produção de leite. O Clemerson Argenton Pedros, que é vice-presidente executivo da FAESC, ele traz outros detalhes sobre esta investigação que deve começar num prazo de até 90 dias. Foram encontrados indícios de subcotação entre os canais de comercialização do produto. Ou seja, o preço praticado para a internalização do produto no Brasil foi menor que o valor praticado no mercado interno daquele país. Apenas para esclarecer, dumping, de uma forma geral, é a comercialização de produtos a preços abaixo do custo de produção. E essa situação, Marta, e você que nos assiste em todo o estado de Santa Catarina, ela não está sendo fácil. Até por conta de dados que nós obtivemos, o volume total de importações de lácteos somou mais de 4 bilhões de litros nos últimos três anos. E só no ano passado bateu recorde. Foram mais de 2 bilhões de litros que entraram da Argentina e também países do Mercosul aqui no país. Ou seja, uma concorrência bem desleal. Claro que para o consumidor, quanto mais barato, melhor. Mas para o produtor, é daquele sentido, né? Que muitas vezes paga para trabalhar. E aí essa concorrência, ela se torna desleal. Como eu disse, o prazo para o início deste tipo de investigações tem um prazo previsto de até 90 dias para dar início e aí sim mais 180 dias para ele ser finalizado. Ou seja, é um processo longo. Haverá a necessidade de coleta de materiais, documentos, enfim, para balizar bem esse tipo de informações. E uma série de reuniões estão sendo feitas pelas entidades, também produtores que representam a categoria. São mais de 40 já realizadas aqui no estado de Santa Catarina diante desta preocupação. Principalmente o foco agora, o produtor de leite. Volto com você no estúdio.